Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo o oficial e eu fui! Horóscopo do dia, horóscopo de hoje, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado, eu sou o osteólogo Maicon. Estou aqui para dar um bom astral para o seu dia, xô pessimismo, xô pensamento negativo. É hoje o dia maravilhoso, o dia de beijar na boca, o dia de ser feliz. Eu vou falar tudo o que os aços falam através do seu signo, trabalho, dinheiro, amor, saúde, vida familiar. Tudo de bom para você, não se esqueça, o estado de humor é que decide a sorte da pessoa e não ao contrário. Ou seja, pensar positivo faz toda a diferença, não fique no negativismo, você merece ser feliz. Esqueça as palavras negativas, não fale, eu estou gripado, eu estou ruim, eu estou com dor. Não, você não está nada, você não está nada, você não nasceu graçador. Então pare de falar que você está, não é assim que você está, você não está solteira. Pare de falar, eu estou solteira, encalhada. Não está solteira, não está encalhada. Você, nesse momento, você vai começar a falar, eu escolho ser feliz, eu tenho um homem maravilhoso do meu lado. Fale para você mesmo, nem que você não tiver ainda. Eu tenho um bom emprego, traga coisa boa para a sua vida. Não fica falando, eu isso, eu aquilo, a vizinha isso. Esquece a vizinha, esquece a fofoca. Foca em você. Primeiro, faça você feliz. Você tem que estar feliz. Você é uma pessoa positiva, você nasceu para brilhar. Você está nesse mundo por algum motivo. Não é para ficar, ai que dor na perna, ai não consegui emprego, ai perdi o ônibus. Não, pare. Hoje vai ser um ótimo dia. Eu permito que o dia seja ótimo. Eu aceito a bênção de Deus na minha vida. Eu recebo esse dinheiro. E eu agradeço pelo novo emprego. Fale coisa positiva. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Fale para você mesmo. Todo dia. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Pensou coisa negativa? Fala na hora. Fala na hora. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Buga seu cérebro. Não deixe de pensar negativo. Esquece aquela briga. Esquece aquela briga com aquele cara. Esquece aquele banheiro atrasado. Esquece o cartão. Pagou só o limite. Esquece. Vai melhorar. Você vai conseguir sair dessa. Eu permito, eu aceito, eu recebo, eu agradeço. Bora para a leitura, minha querida. Ser de luz delicioso do beijo molhado que eu adoro. Deixe nos comentários qual é o seu signo ou dado nascimento. Quero dar um coraçãozinho e deixar uma mensagem para você, tá bom? Porque você merece ser feliz. Você é linda. Linda, 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 linda. Eu beijava, hein? Bora para a leitura. Horóscopo, capricórnio, caprica, meu ser de luz linda e iluminada da pele macia. Os aços mandam avisar que os estudos continuam favorecidos e você deve aprender tudo que puder. O conhecimento é o caminho mais curto para o progresso. Então não perca a chance de fazer curso ou treinamento que possam abrir novas portas para a sua carreira. Outro excelente investimento em conhecimento é seu mapa astral. Você consegue fazer seu mapa astral, seu mapa do amor e seu mapa profissional. Tudo num só. Aqui com a gente, viu? Eles são excelente ferramenta de imersão e ajudam você a conhecer melhor seus pontos fortes, fracos e destacar em tudo que fizer. A lua e mercúrio na casa 9 também indicam novidades em concursos e assuntos de justiça. Se você aguarda algum resultado, pode ter boas notícias hoje. Já alguém que mora longe, pode fazer contato e alegar seu coração. No amor, você está livre e em busca de um novo love. Experimente conhecer gente nova, mesmo que seja pelas redes sociais. Permita-se curtir uma aventura, mesmo que não tenha certeza do futuro da relação. Para quem vive num romance sério, Vênus garante muito amor, harmonia, cumplicidade. Estimule diálogo e afinidades. Só vão aumentar o seu tesão. Adoro! Para você de caprica na saúde, cansaço acumulado, pode fazer com que sinta desanimado e desmotivado. Coragem! Dinheiro! Provavelmente receberá um breve aumento de salário, bônus ou até mesmo ascensão no cargo. Momento propício para crescer em sua carreira. Se está desempregado, não fique frustrado, pois logo uma oportunidade de trabalho surgirá. Fato! Não fique desmotivado. Novas oportunidades vão surgir sim. Se você está solteiro, minha delícia, afinidade amorosa. Hoje com aquário, peixes, ares e touro. Para você de capricórnio, se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, inscreva-se no canal e não se esqueça que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que todos os seus sonhos se realizem. O que você quer, você consiga, minha delícia! Fala para você mesmo. Antes de dormir ou acordar, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. E aí, que tal fazer seu mapa astral? É uma excelente ferramenta de imersão e ajuda você a conhecer melhor seus pontos fortes e pontos fracos. Você a destacar em tudo que fizer. Você dá para pensar por que você nunca para no relacionamento? Por que você briga com todo mundo? Por que você não para no emprego? Você se conhecendo melhor, você vai se tratar melhor e vai tratar os outros melhores. Existem muitos pontos no mapa astral que ajudam no lado profissional, o lado amoroso, familiar e no dia a dia. Você se conhecendo melhor, você trata todo mundo melhor. Agora, você tem que se conhecer melhor para tratar os outros melhor. Primeiro você, depois os outros. Então, por apenas R$24,90, só R$24,90, eu interpreto seu mapa astral e te entrego ele. Só R$24,90, mais nada. Cartão no boleto ou transferência bancária. Só esse mês não vai ter prorrogação da promoção. Estou fazendo uma média de 7 a 10 mapas por dia, é o que eu posso fazer. Quando acabar o mês, vai acabar a promoção. Eu não sei se eu vou estender. É só a chance por menos de R$25,00 fazer o mapa astral. R$25,00 é o que? Metade não há pizza. Você se conhece melhor e vale para a vida inteira esse conhecimento. Tá bom? Você vai amar melhor, vai conhecer alguém que você realmente é compatível. Você se tratando melhor, você trata os outros melhor. Mapa astral, está o WhatsApp na tela aí. O meu telefone, você fala comigo. É eu que faço um a um. Não é feito por computador, não é feito por nada. É feito um por um, por isso que eu posso fazer no máximo, no máximo 10 por dia. Porque é meu limite, senão eu não vou dormir. Então é 10 por dia que eu faço o máximo e todo dia eu estou batendo os 10. Assim que eu lanço o horóscopo, já bate 10. Geralmente as pessoas ficam na fila para receber no outro dia o mapa. Porque eu faço um por um e todo mundo gosta do que eu trabalho. Tá bom? Vida amorosa, vida familiar e trabalho. Se conhece a melhor por apenas R$24,90. Boleto ou cartão WhatsApp está na tela ou na descrição desse vídeo. Eu te amo. Se ame também. Você merece ser feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que tal se conhecer melhor, Delícia? O mapa astral pode te ajudar a conhecer você melhor na parte financeira, na parte amorosa, na parte familiar. Já se perguntou por que o serviço que você sempre entra tem conflito com o patrão? A sua vida amorosa sempre entra em atrito quando tudo parece bem? Quando você encontra alguém que te faz feliz, parece que tudo vai para a água abaixo? O mapa astral pode te ajudar, Delícia. Na descrição aqui tem o WhatsApp, você faz diretamente comigo. R$24,90, mapa astral R$24,90 no boleto ou no cartão. Você faz o mapa astral e se conhece melhor e tem uma vida abençoada que vai progredir bem mais. Te garanto, tá bom? R$24,90, Delícia. Eu interpreto o seu mapa astral e te entrego ele, tá bom? Lembrando que são limitados, porque eu faço um por um. Eu não posso fazer 100 mapas por dia, então eu tenho uma limitação por dia para fazer de mapa astral, tá bom? Você paga no boleto ou no cartão. Você vai evoluir na parte familiar, na parte amorosa. Você vai entender melhor o seu amor e se vai se conhecer melhor. E vai ter relacionamentos abençoados com certeza, evitando gente tóxica na sua vida. Gente tóxica só leva a gente para trás. Relacionamentos ruins levam a gente para trás. Tá bom? R$24,90. Aqui na descrição tem o meu WhatsApp pessoal. Você fala comigo e eu faço o mapa astral. Tá bom? Para, 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 para tudo. Você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí, por favor. Se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.